Deixei minha terra Com amanhã partirei bem cedo Porque tenho medo da grande saudade Ela me aperta e eu saio sem rumo Não me acostumo viver na cidade Sinto uma revolta dentro do meu peito Pois tenho o direito de ser sertanejo Eu quero abraçar com todo carinho O meu papaizinho que há tempo não vejo Na minha partida embarquei chorando Alguém soluçando também eu deixei Ela sofreu tanto com a minha falta Escrevia cartas mas eu não liguei E na nova vida em que eu levava Nem tempo não dava para escrever Sei que toda gente ainda me espera Da querida terra não posso esquecer Parece até que já estou vendo Pra ir no céu sobre as campinas Eu quero rever todo aquele povo E abraçar de novo a minha menina Estou de partida Preciso voltar Porque recordar é sofrer outra vez No mês de janeiro e eu nunca faltava Seis dias cantava para santo rei A minha mãezinha que tanto adorei Sem ela fiquei pro resto da vida Agora eu sinto os olhos cheios d'água Porque esta mágoa é tão dolorida Meus queridos manos esperam por mim Sofrer tanto assim não resistirei Para minha terra volto novamente Pois daquela gente não esquecerei E aí A minha mãezinha que não esquecer